Eu não desisti do bom futebol do Jean-Pierre, mas eu não tenho convicção se o Grêmio, César, já desistiu ou não. É, eu também não tenho essa convicção, mas a relação com as oportunidades indicam que o Grêmio parou de dar oportunidade. E aí a gente tem que olhar os fatos. Em determinado momento, o Grêmio colocava o Jean-Pierre em todos os jogos, agora tem que parar de fazer isso. Tem optado por outros nomes. Nesse último jogo, por exemplo, quando perdeu o Thiago Santos, ele colocou outro volante. Ele poderia, por que não? O Jean-Pierre estava no banco, ter colocado ali, ter mexido um pouco na... Lembrando que o Bob sim sabe ser o primeiro homem e ele não fez isso. Quem sabe agora, com a lesão do Thiago, ele possa fazer essa utilização. Acho que o meio campo do Grêmio abre a partir de agora e pode sim surgir mais uma oportunidade para o Jean-Pierre. JB. Eu respeito o que falou o técnico Thiago Nunes, mas me parece muito, sabe assim... Ah, os pontas perdem muito a bola e eu preciso ter dois médio apoiadores aqui, mas tu já tem um cara lá atrás. Desculpa, para mim é uma maneira elegante de dizer que o Jean-Pierre teve essa oportunidade, nós conversamos, como já trouxe o Vaguinho aqui, e achamos, como ele não está tão bem assim, ele vai para o banco de reservas. Eu acho que foi só uma maneira elegante. Tá, mas só pegando, ele foi muito correto na leitura tática do que ele disse. Ele foi muito correto. Não, não, César. Se eu solto os laterais mais, obrigatoriamente eu preciso de caras que tenham capacidade de marcar. É só tu segurar um pouquinho os laterais. Tu já tem o Thiago Santos, o Matheus Henrique e o Bob Sim. Já tem três aqui. Aí tu vai precisar segurar os laterais. O que ele está propondo no Grêmio é que ele não segure os laterais. Mas a explicação é correta. Sabe por que eu vou te dizer que ele não segura os laterais? Porque o Jean-Pierre não deu conta do recado. Porque se o Jean-Pierre fosse um armador que todo mundo quer e que todo mundo sabe que ele pode ser, porque ele teve a chance, o Jean-Pierre estava no time. E aí ele segurava até a minha mãe e o meu pai lá atrás. Porque o Jean-Pierre joga mais que todo mundo. Ele foi, na minha visão, elegante para não dar o pau no Jean. O que eu vou te dizer, meu Eleghete? Eu trouxe uma informação aqui há duas semanas e depois disso o Jean-Pierre não jogou mais no Grêmio. Só isso que eu tenho para dizer. Baldassio, quer falar sobre o Jean-Pierre? Cara, o Jean-Pierre é o maior desperdício dos últimos dez anos do futebol gaúcho. Jean-Pierre, tecnicamente, é melhor que todos os jogadores que o Grêmio vendeu nos últimos tempos. Ele é melhor que o Everton, ele é melhor que o PP, ele é melhor que todos estes. Tecnicamente, bola no pé, há muito tempo não surge no Rio Grande do Sul um jogador como este. Porém, ele não está afim. Ele não está afim. Ele não dá o 20% a mais que ele precisa dar para se tornar um dos melhores jogadores do futebol brasileiro. E já teve inúmeras chances, parece que ele não quer. Se ele não quer, não tem o que fazer. Ele não quer, não tem o que fazer.